Anda, cabalão da tropa WR, pede o portão, sai de fasto, leva, vem que sabe agora pra puxar Os oito segundos do Coutinho, escoiceia, vaihãozinho, vaihãozinho, puxa duas, é o atchão Com a seleção brasileira do Coutinho, em ponto de gestão, põe, põe, pega ele lá O eu da Conceição, cabalão, filho da lenda da tropa WR do Brasil Os animais do Coutinho tem duas formas deles se apresentarem, ou é no ferrinho, ou é na peiteira O caso desse animal, filho da lenda, é na peiteira, os trancos da peiteira, eles são mais fortes Mas o Joãozinho, como é conhecido, não deixa a rédea crescer, ele vai tomando os trancos, mas ele vai neutralizando Não subindo do Coutinho, ele soube manobrar muito bem a sua montaria até o final dos oito segundos Mais um do time da seleção brasileira